Como vender no TikTok sem mostrar o rosto? Eu quero falar uma coisa com você que é o seguinte Primeiro eu vou colocar de duas maneiras, tá? Vou colocar eu, como que eu trabalharia sem aparecer Primeiramente, dependendo do nicho que você escolher trabalhar Você vai precisar aparecer, tá? Isso daí é inevitável, por quê? Porque as pessoas precisam ter credibilidade no que você oferece As pessoas precisam acreditar no que você fala E ter confiança no conteúdo que você entrega Você precisa gerar essa conexão com essa audiência Pra você conseguir vender pra elas Então assim, se você usar o TikTok só pra entretenimento Você pode trabalhar sem aparecer gravando a tela do celular Ou, dependendo do seu nicho, se o nicho for de viagem Gravar lugares turísticos, receitinhas Se o nicho for de receitas, de culinária, de confeitaria Enfim, dá pra trabalhar de várias formas sem aparecer E no TikTok não é diferente do YouTube Ou do blog e outras plataformas, tá? Por que que eu digo que dependendo do nicho? Por exemplo, se você vai trabalhar no nicho de ganhar dinheiro online Dificilmente, sem aparecer, você vai conseguir convencer as pessoas De que aquilo que você entrega, que você oferece Que você recomenda, realmente funciona Você precisa perder essa coisa de Eu não quero aparecer Perde essa timidez Porque não tem como, gente É uma coisa Se você vai trabalhar pela internet Hoje em dia, a internet é a vida de todas as pessoas De muita gente Então se você vai trabalhar pela internet Você precisa aparecer No meu caso, eu trabalho como afiliada à autoridade Eu apareço aqui, eu crio conteúdo pra vocês Eu gero valor, eu entrego material gratuito E recomendo os produtos, os cursos que eu indico Que eu já estudei, que eu já tive acesso Pra que você também aprenda marketing digital E escolha um nicho pra você trabalhar Eu trabalharia sem aparecer usando anúncios no Google Ads No Facebook Ads, fanpages Dá pra você trabalhar sem aparecer assim Mas é que nem eu falei Eu já trabalho no nicho de ganhar dinheiro online Renda extra Marketing digital Marketing de afiliados Porque marketing digital não é nicho É uma forma de divulgação São estratégias de divulgação, na verdade E eu já trabalho nesse nicho como autoridade Então assim, se você for escolher, por exemplo O nicho de finanças Dificilmente você vai criar uma credibilidade Uma autoridade sem aparecer com o seu público-alvo Então a gente precisa pensar nisso daí Ao invés de você ficar procurando maneiras De trabalhar sem aparecer Você começa a perder a timidez pra gravar vídeos Vai fazendo, fazendo, repetindo Você só consegue virar a chavinha, sabe? Quando você tem repetição naquilo que você tá fazendo Eu falo por mim Quando eu comecei, gente Eu era muito tímida pra gravar vídeos Eu achava que as pessoas iam ficar rindo da minha cara Na verdade, eu nunca me importei com que as pessoas falassem de mim Mas eu tinha uma certa timidez E eu resolvi meter as caras E os meus primeiros vídeos aqui do YouTube Eram horríveis Mas eu tô aqui até hoje Então por isso que eu falo Ao invés de você ficar procurando formas de trabalhar sem aparecer Começa aparecendo Vai lá, aparece E uma coisa muito interessante da gente falar aqui É sobre posicionamento Como que você quer que as pessoas te vejam? Como que você quer que as pessoas entendam quem é você? Quem é a pessoa que tá ali por trás daqui? Você precisa pensar nisso Porque, por exemplo, você fala assim Ah, Pathy, mas eu não tenho cenário como o seu Eu não tenho escritório Eu não tenho local isolado de trabalho Enfim Eu também não tinha quando eu comecei Eu gravava vídeos na sala da minha casa Eu tinha uma mesinha pequenininha do lado da estante Ali E eu gravava vídeos ali Tanto que aparece a parede de fundo da minha sala Aparece o sofá atrás Então antes eu não tinha escritório Eu não tinha um espaço só meu pra mim gravar Não tinha cenário Nada disso Eu fui construindo isso ao longo do tempo Só que falando de posicionamento ainda Se você pretender aparecer Você tem que pensar em se arrumar direitinho Deixar o local que você tá gravando vídeos limpo Organizado Mesmo que você grave numa parede branca Atrás de você Essa parede tem que tá limpa Tem que tá tudo certinho Você tem que tá Se você for mulher bem maquiada Cabelo arrumado Uma blusa limpa Né? Ajeitadinha Não precisa ser uma blusa de marca Um monte de acessório E não sei o que Correntinha de... Nada disso que eu tô falando, gente É o básico bem feito Sabe? Mostrar capricho naquilo que você tá se propondo a fazer Se você estudar o conteúdo que você vai entregar Antes de gravar o teu vídeo Você vai gerar mais conexão com a galera que tá te assistindo Agora se você vai lá com o cabelo tudo desgrenhado Sabe? Sem maquiagem De qualquer jeito Você não vai passar credibilidade pra galera que tá te vendo Porque a internet hoje em dia é muito visual A gente tem que pensar muito nessa parte aí, tá? Tchau 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 Tchau